Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e na verdade já é boa tarde Então Piazada, o que eu ia falar hoje é sobre a alteração do sistema de pagamento da Uber O que mudou agora? Agora a taxa da Uber, a Uber paga pra gente na verdade uma conta de multiplicação de tempo vezes quilômetro rodado Então o preço fixo para os usuários continua o mesmo, o usuário paga aquele valor fixo A diferença agora é que a Uber vai nos repassar o que nós rodarmos vezes o nosso tempo Pra mim que roda à noite, eu realmente não senti diferença nenhuma nos meus ganhos Os meus ganhos continuam em 20 e pouco a hora Então pra galera que roda de dia aí, talvez tenha sentido o impacto Alguns reclamaram que o impacto foi bom, foi positivo Outros reclamaram que o impacto foi negativo Mas Piazada, eu realmente não consigo entender Porque sempre vai ter um povo que vai ficar feliz e um povo que vai ficar triste Na minha opinião, ficou mais justo nós sermos remunerados Porque às vezes a gente pegava uma corrida de 7 pila que a gente demorava uma cara E pegava trânsito e às vezes o passageiro queria fazer outro caminho E não era o nosso caminho, o caminho que tinha sido traçado pela Uber Eu particularmente estou gostando do novo método de pagamento Porque quando o passageiro pede pra fazer outro caminho Nós somos remunerados por esse valor Então na minha opinião o sistema da Uber ficou melhor Ficou mais justo Eu estou gostando do novo sistema de pagamento Beleza? Rodei durante o domingo, durante o dia E mais domingo de dia também não tem trânsito Eu particularmente gosto de rodar nos horários que não tem trânsito Que são os horários da noite No sábado depois do almoço E no domingo o dia inteiro o trânsito é bem legal Então Piazada, minha opinião Eu, Iago Driver, gostei do novo pagamento Por favor, digitem aí em vocês o que vocês acharam Piorou os seus ganhos? Melhorou os seus ganhos? Vocês sentiram o impacto real dessa mudança? Ou ficou mais ou menos por isso mesmo? Ou não teve tanta diferença? Pra mim eu não senti diferença Beleza, pessoal? Se tá gostando dos vídeos Deixa aquele like que me ajuda Se você tem algum comentário Por favor, faça aí o seu comentário Se você tiver alguma pergunta Faça a sua pergunta aí também Eu ainda tô rodando com Com meu app normal No meu iPhone não atualizou nada Ainda não tem nenhuma diferença Parece que tem gente que tá rodando com o app Que tem um pouco diferente Algumas ferramentas Mas Vamos esperar aí ver se a Uber Vai lançar o novo aplicativo ou não Beleza, Piazada? De resto Tudo de bom pra vocês Espero que estejam todos bem E todos ganhando muito dinheiro Faturando muitos Rodando pela Uber Pela Pop Pelos aplicativos Tem outros aplicativos Que estão entrando aqui em Curitiba Eu não sei como vai ser A Pop parou com os incentivos A Pop parou de pagar tudo Então eu parei de rodar Pop Beleza? Mas vamos ver aí De resto Tudo de bom pra vocês, Piazada Valeu